A rodovia que liga a cidade de Sabinópolis a Serro está interditada devido ao colapso do asfalto que cedeu devido ao grande volume de chuva na região. A interrupção ocorre na altura do quilômetro 393, onde já havia sido interditado para veículos pesados em 2021, devido à possibilidade de ruptura do bueiro triplo tubular metálico. Outras informações sobre rotas alternativas e reparo da rodovia serão comunicados posteriormente.